Como é que caracteriza esta sua passagem pelo programa? Não podia ter sido melhor, fui sempre eu, fiz sempre o que achava correto, apesar das pessoas pensarem que a Marilyn manipulava, mas isso é mentira. Agi sempre com o meu coração, até ao fim, não me arrependo nada do que eu fiz. Oh, Marilyn, oh, Goretti, mas às vezes as pessoas quando estão a ser manipuladas não percebem que estão a ser, e não tem mal nenhum, é um jogo também de manipulação, porque é um concurso onde as pessoas utilizam estratégias para conseguir chegar ao fim. Sim, mas... Tudo é válido? Sim, eu sei, é um jogo, mas eu fiz sempre o que achei correto. Sim. Oh, Goretti, havia ali uma esperançazinha de ganhar? Não, não, não tinha. Não? Não, eu não tinha mesmo esperança de ganhar. Ah, tu? Mas ficou ali com uma carinha? Não, fiquei com a cara, mas eu até já estava a contar, quando estava a ver os votos, os que tinham mais estavam do meu lado, em frente a mim, do meu lado, não em frente, mas eu não tinha mesmo esperança de ganhar. Eu tinha dito ao Chico, a Marilyn, olha, eu estou preparada para o quarto lugar, porque eu achava mesmo que ia ficar em quarto lugar, eu não contava a ganhar. Pronto, mas não ficou em quarto lugar, depois estava ali com a Rita, não achou, olha, se calhar ganho mesmo. Não, nunca, se eu ganhasse ia, ia ser uma, já era uma vitória ter entrado, mas se eu ganhasse, então ia explodir, mas eu nunca achei que eu iria ganhar. Ah, mas eu acho que havia pessoas que achavam que Goretti ia ganhar.